Olá, bom dia! Eu falo ao vivo aqui de Guaratinguetá, cidade da região do Vale da Paraíba, em São Paulo, onde logo mais acontece a cerimônia de entregas das chaves de 528 unidades do programa Minha Casa Minha Vida. Cerca de 2 mil famílias com renda de até R$ 4 mil serão beneficiadas. São casas com praticamente 41 metros quadrados, todas adaptadas para portadores de necessidades especiais. O condomínio residencial, chamado de Flamboyant 1, 2 e 3, tem uma área coletiva completa, com parque infantil, quadra de esporte e salão de festas. Além do lazer, os moradores também contam com postos de saúde, escolas e creches na região. O presidente Temer participa da cerimônia e deve chegar por volta das 10 horas da manhã. Aqui já está tudo pronto, as pessoas estão chegando, a cidade está em grande agitação. A cerimônia está marcada para as 10h30 da manhã, que a TVNBR vai transmitir o discurso do presidente ao vivo. Você também pode acompanhar a nossa programação ao vivo pelo site da TVNBR. Acesse também o nosso perfil no Twitter. De Guaratinguetá, Pablo Mundim.